Cabe a Justiça do Trabalho julgar a ação em que a União pretende preservar direitos de trabalhadores terceirizados. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros chegaram a esse entendimento depois de analisarem o processo da União para saber de quem era a competência de julgamento, se da Justiça comum ou da Justiça do Trabalho. O fato aconteceu depois que um juiz trabalhista encaminhou o processo para a Vara Federal, por entender que o caso não era de sua competência. Mas a Vara Federal também se negou a julgar o processo. No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Raul Araújo, ressaltou que a competência de quem julga é determinada de acordo com a natureza do pedido. Como o processo é de quitação de dívidas trabalhistas, então a competência é da Justiça do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto